Você tem medo de andar de elevador? Nas últimas horas, algumas pessoas ganharam razões para ter esse tipo de receio, né? Porque em 24 horas, dois acidentes com elevadores aconteceram no mesmo lugar, no Rio de Janeiro. E duas pessoas morreram num deles. Agentes do Instituto de Criminalística foram acionados e fizeram a perícia no local. De acordo com testemunhas, a empresa de manutenção de elevadores foi acionada porque o equipamento do prédio estava fazendo muito barulho. O funcionário Alex Fernandes, de 40 anos, fazia uma inspeção detalhada no interior do aparelho quando o elevador caiu do 12º andar. A vítima, que morreu na hora, deixa a mulher e dois filhos. Outro acidente envolvendo o elevador ocorreu na cidade. Um dos equipamentos do prédio da Secretaria de Estado de Fazenda passou do andar limite e acabou atingindo o teto. Os dispositivos de segurança reduziram o impacto do equipamento, que estava sendo usado por uma servidora pública que acabou ferida. A funcionária foi levada com ferimentos leves para o hospital, onde realizou exames. Segundo a Secretaria de Estado de Fazenda, a servidora está sendo acompanhada por uma equipe do órgão e recebendo todo o auxílio necessário. As causas do acidente estão sendo apuradas pela Subsecretaria de Administração da Pasta e a empresa responsável pela operação e manutenção dos elevadores. Uma perícia ainda será feita no equipamento. Um outro acidente com o elevador teve uma vítima fatal no Rio. O caso ocorreu no Hospital Municipal Salgado Filho. As imagens foram gravadas logo após o equipamento cair e a porta sair do trilho. Dentro do aparelho estava um paciente de 28 anos. O rapaz tinha passado por uma reanimação cardiorrespiratória e seria transferido de andar para receber atendimento médico emergencial. Mas o elevador sofreu a pane e o paciente ficou preso por mais de 15 minutos. Ele morreu meia hora depois de ser retirado do equipamento. A direção do hospital informou que uma sindicância vai apurar as responsabilidades.